Larua e seu viramundo, larua eixo Mas a terra vira, vira, virou, virou Seu viramundo veio, ó que eixo trabalhador Mas a terra vira, vira, virou, virou Seu viramundo veio, ó que eixo trabalhador Mas a terra vira, vira, virou, virou Seu viramundo veio, ó que eixo trabalhador Larua e seu viramundo, seu viramundo é mojubá Larua e seu viramundo, eixo, eixo